Vamos lá, é um prazer falar contigo de novo, Emerson. A segunda vez que a gente se encontrou foi lá em Brasília, na porta do hotel. Vamos lá, o que o grupo nos passou em termos de orçamento esse ano, e eu recebi essa informação detalhada pessoalmente, que foi em novembro, quando eu tive a oportunidade de fazer a reunião na Itália com o grupo, com a primeira reunião dos diretores esportivos, esse orçamento está sendo rigorosamente cumprido. Nenhuma vírgula diferente desse orçamento está sendo feito aqui dentro do Vasco. Ano passado, o único valor que entrou aqui no Vasco, dentro do que a gente tinha de orçamento, foi para a premiação dos atletas para tentar ascender a Série A, para cumprir o nosso objetivo principal do ano, que foi o objetivo de ascender e de viabilizar esse projeto. Então, ano passado não foi feito aporte financeiro diverso desse, da premiação, que foi uma das poucas ações efetivas que eu pude fazer ao chegar aqui na Série B com a janela já fechada. Agora, o orçamento desse ano, o que foi disponibilizado esse ano, em termos de investimento no início do ano, foi rigorosamente cumprido. Investimos tudo? Não. Deixamos uma sobra. A entrada da venda do Andrei, mais essa sobra, na minha estratégia, serão usados em julho. Agora, na próxima semana, do dia 18 de abril, eu tenho a segunda reunião com os diretores esportivos da 777, com todos os clubes do grupo, e essa reunião vai ser na França. Então, eu faço a estreia nossa contra o Atlético, viajo para a França para ter essa reunião e retorno para o jogo do Palmeiras, nossa estreia em casa. Nessa reunião será debatido isso. Então, eu, como diretor executivo do Vasco, como diretor esportivo pelo grupo do Vasco, eu vou brigar sempre para ter mais orçamento para investimento. Eu quero time forte. Eu preciso de time forte. Eu preciso desse investimento. Agora, eu preciso também separar as áreas. Dentro do grupo, a minha área é futebol. A minha área não é o financeiro. A minha área não é a área que define esse orçamento. Eu cumpro o orçamento. Eu apresento o resultado desse orçamento. Eu trabalho com ele, de forma bastante rigorosa. Mas não sou eu que defino esse número. Então, o que a gente vai brigar, e brigar num bom sentido, é óbvio, é que a gente tenha uma liberação, um investimento, um valor, um número para se trabalhar em julho, que eu acredito que não seja nem próximo do valor que se investiu no início do ano. É claro que não, porque isso foi um número para se começar um trabalho de mudança radical no elenco, que o grupo teve total confiança em mim e na minha equipe para poder viabilizar isso, porque isso na Europa não acontece. A Europa não contrata 14 jogadores e dispensa 24. Isso não existe. No âmbito do grupo, isso foi motivo, inclusive, de algumas divergências da parte deles, alguns questionamentos da parte deles, porque eles não entendem, mas isso foi explicado. Então, esse valor que esteve no início do ano não será o valor que nós vamos ter para julho. Agora, em julho, eu espero sim que o grupo viabilize, que nos permita fazer um investimento pontual nas peças que nós estamos precisando, reivindicando, para que a gente tenha, a partir de julho, também um outro acréscimo dentro desse grupo que está sendo montado.